Não, não. Ah, velho! Hoje é um dia muito triste em nossas vidas. Muito bem. Temos aqui um cardápio. Parece que foi feito não na minha cozinha, mas no meu banheiro. Ah, que delícia. Agora mesmo, vai ser muito prazeroso comer. É, tem uma gelatina. Que parece que foi um unicórnio que cagou. Porque ela tá um pouquinho meio... Sabe aquela partezinha que sai no final que é um pouco mais escura? Tá. Tem papinha. Eu não posso. Ui, papinha. Sou intolerante à lactose. Ai, que pena. Tem wasabi. Tem amendoim indigerino. Tem biscoito de chá verde, não é isso? É. Eu odeio chá verde. E pistache. Pistache eu gosto. E pistache... Tirando do ruim, o pistache é um chocolate. É, exatamente. Eu juro que eu tinha uma leve onça de vômito aqui. Eu brumitei... Não, esse aqui parece um vômito. Mas a brincadeira, Bru, é... Puxou, comeu, desbrulinho. Cada um vai ter a sua vez de puxar uma fitinha e vai vir. E deixa o seu like que o Rafinha tá tristinho hoje. O Rafinha tá tristinho, tá tristinho. O Rafinha tá tristinho, tá tristinho. Você é a nossa casa, não deixou o seu likeinho. E por isso que o Rafinha tá tristinho. Vocês têm 20 segundos pra acertar a pergunta, tá? Ai, gente, eu sempre tenho. Tem matemática? Não, só perguntas de... De sorte. Ai, vai. De sorte. Quem é a primeira? Eu. Ai, tô mal. Presta bem atenção, hein? Ai, não, Rafinha. Em que ano foi inventado o Google? 1998. Muito bem, Rafinha. Eu mereço não comer nada nunca por esse chute certeiro. Quem é o próximo? Camiles. 3, 2, 1... Camiles. Em que ano foi inventado a máquina de escrever? Vai, Camiles. 1900 menos... 1800. 1870. Mais... 1882. Menos... 1880. Muito bem. Quanto tempo? 10 segundos. Thank you very much. Quem é, Mati? Aí vai vir. Quantas moléculas de gás hélio tem num balão? Ah, Deus do céu. Quantas grãos de areia existem na praia de Copacabana? Mentira, né? Ah, tá. Eu já tava vendo. Eu não duvidava, eu não duvidava também, eu não duvidava. Você tá me desistindo. Em que ano foi inventado o Cristo Redentor? 1902. Mais. 1920. Mais. 1940. Menos. 1930. Mais. 1935. Menos. 1932. Menos. 1931. Muito bem. Droga! Chegou a minha vez. Obrigado, Cristo. Tamo junto. Qual o máximo de anos que uma vaca pode viver? 90 anos. Menos. 70 anos. Menos. 50 anos. Menos. 40. Menos. 20. Mais. 21. Mais. Muito bem, 22. Bruninho tava ali me deixando tenso. Então, na nossa segunda rodadinha, o tempo cai para 15 segundos. Ele explica as regras do jogo só no meio do jogo. Em que ano o Titanic afundou? 1800. Mais. 1850. Mais. 1900. Mais. 1950. Menos. 1940. Menos. Menos. 1912. Caraca! Quase! Camaios, qual a altura do Cristo Redentor? 50 metros. Menos. 5 metros. Mais. É, 10 metros. Mais. 20 metros. Mais. 30 metros. Mais. 40 metros. Menos. 35 metros. Mais. 36 metros. Mais. 37 metros. Mais. 38 metros. Muito bem. Acertou. 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 Matheus Maguinho. Qual a altura da Estátua da Liberdade? A Estátua da Liberdade tem 100 metros. Menos. Tem 80 metros. Mais. Tem 90 metros. Mais. 95 metros. Menos. 92 metros. Menos. Mais. 91 metros. Mais. 95 metros. Menos. 94 metros. 93 metros. Eu não falei não? Não. Quantos porcento do planeta é composto por água? 70. 70. Ai, gente. Tem um negócio do... Do... Natural Geographic. Bruna Games. Bruna Games. Em 2016, quantas pessoas morreram por conta de acidente com escorpiões no Brasil? 18 mil. Menos. 16 mil. Menos. 14 mil. Não é mil. 100 pessoas. Mais. 200 pessoas. Menos. 180 pessoas. Menos. 160 pessoas. 140. 130. Menos. 114. 112. Mais. 120. 121. 115 pessoas. Perguntar para o Bruno quantos porcento tem de água no planeta e agora é isso para mim, véi? Agora já é uma nova rodada. Todos eles vão receber perguntas. Olha, rapinha, se não for igual ou pior. Segura o copio e puxa. Não pode pressionar muito para baixo senão não vai conseguir puxar. Vai. Eu acho que é melhor. Tá descida que é essa? Tá descida que é essa? Não, eu não quero. Não quero. Não quero, mãe. Mãe, mãe. Ele coisou. Ele coisou. Puxa. Eu não quero. Tá pressionando para baixo, né? Ou não? Galera, em casa, esse biscoito tem gosto de bunda. Vai vim de bunda. Quer ver? Ah, é menos de mal, tá? Podia ser pior. Podia ser pior. Eu sei que ela raspou no pistache, no wasabi, porque deu uma mexidinha. Esse biscoito é saboroso. Ah, vai. Comparado as coisas que estão aí... Vamos aqui, vamos aqui. Olha aqui, gente. Aqui dentro. Olha isso aqui, ó. Olha isso aqui dentro, véi. Ó, esse aqui, véi. E comparado as coisas que estão aí, o biscoito... Parece ser bom. É o menos pior, hein? Tem gosto de ração de cachorro. É ração de cachorro real. Mas podia ser pior real. É tipo, eu não vou dançar, não vou fazer na festa. Ó, já foi. Já foi com tudo. Camaios, eu vou te dar até opção. Você quer o quê? O 14 ou o 24? O 24? O 14, então. Litros de sangue circulam no corpo humano por minuto. Cinco litros. Menos. Dois litros. Mais. Três litros. Quatro litros. Menos que quatro. Três e cinco. Mais. Três e seis. Mais. Três e sete. Mais. Três e oito. Três e setenta... Ah, vai. Três e setenta... Gente, tem que ser arredondado. Camilinha. Gente, quantos que eu... Fala aí. Três vírgula setenta e nove. Aí, gente. Fica... Vírgula... É, ó. Não posso dar uma informação errada aqui para o público do Camaios. Mas você poderia fazer um arredondamento. Vai, Camaios. Puxa esse girino pra gente. Eu quero esse aqui, ó. Vai. É gelatina. Abre o bocão. Abre o bocão. Abre o bocão. Vai, Camaios. Vai, Camaios. Vai, Camaios. Vai, Camaios. Vai, Camaios. Amiga, é gelatina. Não gosto de gelatina. Quer wassabe? Mati, você quer... Brincar na leve. O A ou o B? O quê? Você quer letra A ou letra B? A ou B. 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 Quantos fios de cabelo caem por dia? Mil e dois fios. Menos? Cento e dois fios. Menos? Cinquenta e dois fios. Mais. Oitenta e dois fios. Mais. Noventa e dois fios. Mais. Noventa e cinco fios. Mais. Noventa e oito fios. Noventa e nove fios. Mais. Já falei cem fios. Não. Cento e dois, eu acho. Cento e um fios. Ah, eu acertei, Bruninho. Vai. Bruno, quantos metros tem o Monte Everest? Como assim? Peraí, 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 peraí. Vai, vai! Não, pra você saber. A altura, a altura. Tá, pode ir. Três, dois, um, vai. Setenta. Mais. Cento e dois. Mais. Cento e cinquenta. Mais. Quinhentos. Mais. Mil. Mais. Cinco mil. Mais. Nove mil. Menos. Oito mil. Mais. Oito mil quinhentos. Mais. Oito mil seiscentos. Qual a resposta? Fiquei perdidaço. Oito mil oitocentos e quarenta e nove. Eu ia aceitar o oito mil oitocentos e cinquenta. Fiquei perdidaço. Ó, não pode ficar olhando muito não. Vai. Fiquei olhando. É nessa. Ui. Ui. Nossa. Ui. 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 Vamos lá pra engolir. Bruna Games. Quantas horas tem em um ano? Mil horas. Mais. Cinquenta mil horas. Menos. Quarenta mil horas. Menos. Trinta oito mil horas. Vinte mil horas. Menos. Dezoito mil horas. Doze mil horas. Menos. Oito mil horas. Mais. Nove mil horas. Menos. Oito mil horas e quinhentos. Mais. Qual a resposta? Oito mil setecentos e sessenta horas. Ai, eu vou... Não, um girino não, Bruna. Eu tô mentalizando que não vai ser um girino. Eu vou puxar. Vai. Vai. Ah, isso deu bem. Ah, pistache. Ah. Boa. Legal. Sorvete de pistache. Bruninho. Não, não. Vai. Não é um... Não. Ah, pegou um pistache. Uhum. Bem fido. Mas é o pistache, né, Bruninho? Bem fido. Gente, sabe uma coisa assim, velha? Sabe aquelas coisas que estavam lá no fundo do armário de alguém e o Bruninho... É uma boa ideia pegar isso para o vídeo? Ah, não tem que tirar? Foi isso que o Bruninho fez. Em que ano o primeiro automóvel desembarcou no Brasil? Mil. Mil quinhentos... Mais. Vai, Camargo! Dois mil... Menos. Ai, nossa. É... Mil... Quinhentos... Mil novecentos e cinquenta e... Menos. Mil trezentos e trinta e dois. Mais. Acabou, acabou, acabou. Gente, eu raciocinei errado. O mil e quinhentos foi bem... Feio. Foi bem assim. O Pedro Álvares que tá parado. Ele veio num jet sliz. Vai, Camargo. Puxa um. Eu tô passando um pouco de mal. Tem que pegar um e puxar. Vai. Não, eu quero... Deixa eu ver primeiro. Vai, Camilinho! Glória a Deus! Glória a Deus! Ai, meu Deus. Tem que abrir, tem que abrir. Não, não. Pode morder. Tô rachadinho, né? Não, mas engole. Olha na garganta como fica. Hum, gostou assim, né? Um café? Não desgostou. Tô vendo que não desgostou. Não mastiga, né? O negócio é esse que não... Grudou. Quanto pesa um hipopótamo fêmea? 80 quilos. Mais. Uma tonelada. Mais. Três toneladas. Menos. Duas toneladas e meia. Menos. Uma tonelada e oitocentos. Menos. Uma tonelada e quinhentos. Menos. Uma tonelada e duzentos. Mais. Uma tonelada e trezentos. Muito bem. Tem um ano bissexto. Quantas horas tem o mês de setembro? 400. Mais. 500. Mais. Menos. 700. Menos. 624. Mais. 650. Mais. 680. Mais. 690. Mais. 691. 92. 732. Caraca. A alegria do Nino. Acabou, acabou, acabou. Pera aí, Bru. Tem que pegar um. Vai na pé, vai puxar. De Deus. Vai, vai na pé, vai. Cara, não queria não, não. Não, não. Ah, velho. Eu não consigo comer isso. Cara, aqui ó. Melhor que eu fiz. Uma modificadinha. Não consigo comer isso. Isso queima. Aqui ó. Mas não precisa comer tudo, Bruxa. Aí vai queimar mesmo. Só se fosse o mate. Não, nem. Eu não consigo isso tudo, não. Não, só uma... Uma mordidinha aí. Ah, you got it. Vem mais de perto. Você pegou. Cadê o dente ainda? Aqui ó. Vem cá, golão me tacada, tá? Aline, faz uma pergunta pra mim, Aline. Pra eu aceitar. Ah, vai puxar saco. Qual a duração do filme Titanic? É fácil. 3 horas e 15. 3 horas e 20. 3 horas e 40. 3 horas e 38. Isso, Bruna! Já teve essa pergunta ontem que ouvimos. Eu que respondi. Exatamente. É uma fácil, Camille. Ah. Quantas teclas tem um piano? 60. Mais. 72. Mais. 80. Mais. 89. Menos... 88. Mais. 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 500 mil minutos. Mais. 600 mil minutos. Menos. 500 mil e 30 minutos. Menos. 500 mil e 22 minutos. Mais. 518 minutos. Mais. 500 mil e 19 minutos. Mais. De 18 faz 19. Mais. Mais. São 525 mil e 600 minutos. Vai, Mati. Puxa. Vê se vem, Girino. Eu acho que o Bruninho poderia ir te fazer companhia e comer junto com você, já que ele tá falando que não é tão ruim. É real assim, eu vou comer o amendoim, mas se o peixinho eu não vou comer. Não, não, peixe. Peixe, tem que ser peixe, peixe, peixe. Peixe eu colo contigo. O Bruninho tá forasteiro, ele? Ele tá demais. É tão ruim assim, né? Não, não é. Não, não é, Bruno. Experimenta aí. Não é. Ó, aqui ó. Esse? É. Não, não é. Brinde? Olha pra lá. Ah, não, gente. Gente, o Bruninho... Abre essa boca. Abre essa boca. Abre essa boca. Gente, você gostou desse vídeo? Aí na sua casa, você ficou com curiosidade de experimentar alguma coisa? Creio eu que não. Mas vai que, né? Matheus ainda tá no... Puxa, tu fez um experimento. É muito ruim, Márcio. Fica aqui na língua, você fica sentindo muito. Deixe seu like, se inscreve no canal. A gente espera aqui no próximo vídeo. Tchau. Não tô feliz, não. Uuuh.